Oi gente, estou passando aqui para falar de mais um importante passo que o governo do presidente Jair Bolsonaro deu para erradicar a violência sexual no Brasil. O nosso presidente sancionou a lei 14.069 de 2020. Com isso foi criado o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. O estupro é um crime terrível que infelizmente atinge crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosos em todo o país. Com o Cadastro nós teremos uma rede de informações sobre pessoas que cometem este terrível crime. Vamos reunir dados sobre características físicas, fotos, perfil genético e impressões digitais dos condenados por estupro. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, em parceria com os governos estaduais, estão juntos pelo fim do estupro no nosso Brasil. Esse é um governo que cuida dos mais vulneráveis e das vítimas de crimes. Cumprimento o Congresso Nacional pela aprovação dessa importante lei. É todo mundo cuidando de todo mundo. Cumprimento o Congresso Nacional pela aprovação dessa importante lei.